Um jovem estava desaparecido, um corpo foi encontrado num rio. O índio está confirmado que é o jovem que estava desaparecido? Fernando Ripoli, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A princípio os familiares teriam reconhecido, mas é aguardado aí mais detalhes. Mas já tem um suspeito preso, viu? Gabriel Iago Santos da Silva. Esse rapaz, ele desapareceu, Fernando Ripoli, no dia 10 de maio, ali na cidade de Lobato. Os familiares compareceram ali na polícia, registraram a queixa do desaparecimento. A polícia civil começou a investigar daqui e dali. Ele teria ido visitar o avô, ficou um tempo na casa do avô. Aí o avô disse que um rapaz com um carro branco teria ido buscar o Gabriel Iago. Um rapaz meio gordinho, meio forte. E depois disso ele não foi mais visto. Já vizinhos aí do Gabriel disseram que durante a madrugada um carro preto teria ido até a residência. Ficaram mexendo ali. E aí a vizinha acordou. As pessoas que estavam no carro desapareceram. Os familiares foram até a residência. Chegando lá encontraram as luzes acesas. Um rádio ligado. Sumiu a chave da casa, celular. E começa a investigação daqui e dali. Até que a polícia, de acordo com a nossa equipe, encontrou um suspeito. O suspeito foi até o Rio Pirapó, no local, e indicou. Falou, joguei o corpo do Gabriel Iago neste local. Os bombeiros começaram a trabalhar, investiga daqui e dali. Ontem encontraram o corpo aí do rapaz que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O motivo do assassinato, o que teria sido usado para cometer o crime, não foi divulgado ainda pela Polícia Civil, que agora tenta descobrir se somente há um culpado ou se alguma outra pessoa teria auxiliado aí na morte desse rapaz. E se realmente, qual foi a intenção desse crime? Nós, aqui do Primeiro Impacto, estamos também indo atrás de mais informações para apurar e trazer mais detalhes aqui durante a programação, durante os demais programas aqui na Rede Massa SBT, Fernando Ripoli.